Olá, vamos operar aqui na BidSniper. Você ainda não conhece a BidSniper? É uma plataforma onde você vai operar na corretora Deriv. Sim, você não tem conta na Deriv ainda, você pode criar a sua conta aqui gratuitamente e já começar a operar aqui em nossa plataforma. Nós liberamos aqui para você operar durante um ano sem precisar pagar nada. E como que você vai fazer? Primeiro você vai ter que conectar, temos vídeos aqui explicando tutoriais como conectar, como cadastrar na BidSniper, como conectar na corretora, operando o BootSniper Fenix Avenue e operando o BootSniper Forest Tour. Então, você entrando aqui você já vai ver esses vídeos. Então, por isso que eu não vou explicar aqui como que você vai conectar. Vamos primeiro aqui selecionar o nosso Boot. Sniper Fenix Avenue. Os blocos foram carregados com sucesso e agora nós vamos dar Play. Nós estamos na nossa conta real. Então, vamos aqui Play. Aqui tem as informações do Boot. você dá OK e já coloca as suas entradas aqui. Começando com 0,35 que é o mínimo para esta corretora. E você vai colocar o seu Stop Loss e coloca a sua meta aqui. E vamos dar OK. E pronto. Já está operando aqui. Você viu que é bem rápido. Daí aqui. Viu que ele é bem rápido esse Boot. Ele deu várias entradas já. Ele é um tique. Então, é rapidinho. Você vai bater a sua meta bem rápido com esse Boot. Temos aqui já com 1,81 agora. 1,43 de lucro. Ele é bem rápido. Digit Avenue. Ele lucra 90%. É um Boot rápido, rápido esse aqui. 2,36 já. Estamos aqui de lucro. 2,67 agora. Então, você pode operar aqui na BDSniper. Crie sua conta. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você entrar e fazer o seu cadastro. aqui, ó. Aí você vai ter que digitar os seus dados pessoais. E pronto. É coisa rápida. E você já começa a operar aqui, ó. 3,17. Agora... Agora... Agora 3,44, ó. De lucro, ó. Então, 3,9 agora. E você viu que de vez em quando ele dá uns martingueis, ó. E daí agora deu 3, ó. Por isso que você tem que colocar o stake inicial pequeno, ó. Você não pode colocar um stake muito alto. Senão, você pode quebrar a sua banca, ó. 1,25 agora. E vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui com... Agora ele diminuiu um pouco porque o martingueio dele está um pouco reduzido. Então, por isso que de vez em quando a gente pode dar pause no vídeo e voltar mais adiante mostrando o resultado, ó. 2,6 agora de novo. Ele tinha ido bem lá, mas agora deu uma sequência aqui, ó. Por isso que você sempre tem que colocar valores pequenos de entrada inicial. Não coloque valores muito altos para não ter perigo de quebrar a sua banca. E isso aqui acontece com muita gente que tem um saldo pequeno e acaba colocando um stake muito alto. O mínimo é 35. Então, você pode colocar 35. Você não precisa colocar... Com mais, ó. 3,14, ó. 3,76 agora. Está faltando bem pouco para bater a meta. É faltando menos de 1,50. Ó, 2,71 agora. Porque ele deu o martingueio dele. Porque de vez em quando ele dá uma sequência boa de ganhos. E depois ele acaba dando uma sequência de loss, ó. Então, não tem como você colocasse muito alto para não ter perigo de quebrar a sua banca, né? Então, vamos ver aqui, ó. 3,82 agora. Está faltando... Ó, agora menos de 80 centavos. Está faltando para bater a meta. Agora, ele deu um loss. Deu dois loss seguidos. E ele vai fazendo o martingueio dele, ó. Daí, ele reduz um pouco, né? Está faltando um 4. E agora, ele voltou para o negativo, ó. Então, agora, novamente, ó. Então, ele deu aqui uma sequência bem grande de loss agora. E foi novamente para 22,40. Ó, agora recuperou. Então, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não, 3, 3, 6, 6, né? 6 loss. 9, não. O 9 já teria batido o stop loss. Então, você coloca o seu stop loss ali, ó. Para não ter perigo de quebrar a sua banca. Ó. Então, 3,10 novamente. Então, agora, 3,10, ó. 3,41. Está faltando, novamente, quase 1. Agora, se ele ganhar, ó. 4,13. Então, está faltando 1 dólar, mais ou menos, para bater a meta. Agora, 4,34. Ele deu uma sequência bem boa, ó. 4,65. Quando ele der 5, aqui, ele vai parar, ó. Então, você pode operar conosco aqui, ó. Ó, 4,92. Agora, estamos por 1 para bater a meta aqui, ó. Agora, deu um loss. Se eu poderia ter parado aquela hora, ó. 5,19. Agora, sim, ó. Meta batida, lucro de 5,19. Você quer operar aqui na BDSniper? Entre no linkzinho que está na descrição do vídeo. Tem o meu WhatsApp também ali, se você quiser, tiver dúvidas. Entre aqui e teste a nossa plataforma. Não custa nada. Nós temos vários boots. Não é só esse. Se esse boot aqui não estiver muito bom, você pode parar ele, dar stop. E selecionar outro boot para operar aqui na BDSniper, na nossa plataforma, que é exclusiva. Só nós que temos. E você também pode entrar aqui, ó. E ter um lucro nessa corretora, buy.net.com. E agora, derive.com. Então, é isso. Obrigado a você que viu esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. Ative o sininho para receber vídeos novos toda semana.